Assim sem você, seco sem palhaço, namoro sem amassos, sou eu. Assim sem você, tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Eu te dar a todo instante, nem tomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Por quê? Ai, que lindo! Lindo, lindo, lindo! Boa tarde, meus amores! Olha aí, estamos no ar com mais um Você em Dia. Como todas as sextas-feiras, nós começamos aí com convidados especiais, hoje com convidadas. A cantora Morgana e a sua mamãe, e também, né, a irmãzinha. Então, tudo em família. Nós estamos aí com a Poliana, Samanta e Morgana. Muito boa tarde, Morgana. Que lindo você cantando ao lado da sua mamãe, da sua irmãzinha. Tô muito feliz pelo convidado. Olha só, nós que estamos aqui felizes, porque hoje é uma sexta-feira especial, né? A gente está homenageando as mamães. Você está aí com a sua. E eu queria que você dissesse aí uma mensagem especial pra todas as mamães, especial pra Poliana, que está te acompanhando aí. Eu quero mandar um beijo também para os filhos. Eu quero que vocês, jovens como eu, valorizem as suas mamães. Estejam com elas, digam que amam as suas mães. Eu amo muito a minha mãe. Eu sempre agradeço por ela me apoiar em tudo que eu faço. A gente tem uma união, uma cumplicidade. Minha mãe é minha melhor amiga. Então, eu espero que vocês, jovens como eu, valorizem a mãe de vocês sempre. Ai, que lindo! E a mamãe? Como é que fica com o coraçãozinho aí? O coraçãozinho fica bem lindo. É muita alegria receber o convidado da minha filha. E dizer que a gente tem uma relação de complicidade com a sua autora. E aí, quanto a sua américa? Sim. Olha, quero agradecer demais aí a participação de vocês. Nós estamos tendo um problema aqui da conexão, né? A ligação está falhando um pouco. Em alguns momentos, acaba cortando o que vocês falam. Mas a gente fica feliz. Quero desejar um feliz dia das mães para vocês. Amei o cenário que vocês prepararam. E assim, é muito especial para a gente, né? A Morgana já esteve no programa. Hoje nós estamos num momento em que estamos fazendo entrevistas à distância. Mas é importante a gente destacar que neste domingo vai ser um domingo completamente diferente de todos que a gente já vivenciou. Mas que tem diversas formas, diversos modos para a gente dizer o quanto a gente ama a nossa mãezinha. E é por isso que a gente fez questão de começar hoje mãe e filha cantando aqui, né? E a irmãzinha também. E Morgana, a gente sabe que você é muito jovem. Já está conquistando um espaço, já esteve aqui no programa. E como é que você se sente nesse momento? A gente sabe que está sendo bem complicado e bem difícil para todo mundo, não é? Sim, eu sinto muita falta. Ficando em que eu não consigo ficar, não consigo, 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 não consigo. E eu sinto muita falta. Porque eu sei que, assim, as eternetas trabalham um pouco na nossa vida. Mas se a gente usar para o bem, como a gente está usando agora, para fazer lives, para fazer entrevistas, para a gente transferir toda a energia boa, para criar, nos faz um... Eu sou muito grata pelas pessoas que continuam me acompanhando pelas redes sociais. Muito grata. Então vamos fazer o seguinte, vamos de mais música? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a... Vamos lá. Agora eu vou cantar uma música sozinha. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em trocar, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faz bem, que faz bem, que nos leve desse temporal O amor é maior por tudo do que todos até a dor Se vai, quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas viviam num mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Que me acalme e me traz força pra encarar tudo E me acalme e me traz força pra encarar tudo Ai, mãezinha não chora não, que tá todo mundo aqui chorando também Não faz isso que a gente só tá no início do programa, viu? Olha, a emoção toma conta mesmo, né? A gente tá num momento de tanta fragilidade E tantos sentimentos bons a gente gostaria de poder compartilhar E é um momento especial mesmo, o dia das mães E a gente vê aí a felicidade, né? Da mamãe ver o caminho que a Morgana está trilhando E a emoção é exatamente por isso, não é, mãezinha? Então, é muito alegria ver a minha família tão jovem Se destacando no cenário musical Que desde pequena ela sempre começou, né? Nessa vontade, nesse desejo de cantar Ele toda a família, o pai dela é músico Ele toca também, a família toda toca Então, assim, uma alegria muito grande ver ela contribuindo Com a cultura segipana, com a cultura da nossa cidade Japaratuba, que é rica, um celeiro cultural Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus Por ter uma filha Duas filhas lindas, maravilhosas como essa Só que também canta, toca É a senhora Ai, sem dúvidas Quero ver você também, viu, pequenina? Cantando aqui com a gente Mas, ó, nós vamos ter aí a participação dessa família especial E o bacana de tudo isso É que a gente sabe que é um momento onde Muitas mãezinhas estão distantes dos seus filhos, né? Vocês viram que a gente começou com música Um jeito muito especial Porque em homenagem ao Dia das Mães No próximo domingo A gente já está antecipando as comemorações aqui E a gente está com a Morgana Que esteve, inclusive, aqui, né? No programa Você em Dia Mostrando seu talento algumas vezes E agora a gente está com ela Ela, da casa dela E a gente daqui Olha só Que experiência, né? Tudo que a gente tem feito Se renovado Em busca de levar o melhor conteúdo Para o público de casa E aí A mãe falou Que a pequena Samanta também canta E agora a tia Jaque quer ouvir você Viu, Samanta? Dá para cantar para a gente? Vamos? Vamos lá Ela toca também Que linda Está escolhendo a música Vamos lá Eu ouvi palavras A gente deu-se um carinho De que na vida ninguém ama ele sozinho E você é o alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão forte que eu Rezo e me peço pra Deus Cuidar da sua vida Abençoar Que o corpo é você Abre o fim Uau! Que linda! Minha gente Só esse programa Para me emocionar assim Que linda! Parabéns! Você arrasou! E ó, quero desejar Um feliz dia das mães Viu? Para a mãezinha Um beijo No coração de vocês E para a gente Encerrar aqui A participação da Morgana Eu vou pedir Mais música Vamos lá Vamos cantar uma música especial Para a nossa mãe E é isso Eu também espero que vocês gostem Vamos lá Sem montanha Quero mandar um beijo Para a minha avó Moribeca Boa Neide Vão Mariela E aqui em Japaratuba Um beijo Vamos lá Mãe Mãe Sou grata Por tudo Que fez Por mim Cada gesto De carinho Que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo Você Tantas alegrias Nós Vimos Ouvir Uma Mãe Deus Abençoe Sua vida Que Pega A nova Mais Vida Que Te Amém Mãe Deus Abençoe Sua vida É Abençoe vaan Sra Sua vida Amém 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 Deus Abençoe Sua vida És a moça mais linda do meu jardim Ai, que lindo! Obrigada, família! Obrigada, viu? Olha só, tá vendo? Aqui no Você em Dia é a família Sergipana que faz esse programa dar tão certo, né? E a gente abriu com uma homenagem tão linda pras mamães. Quero mandar um beijão pra minha mãe, Jane Maria. Um beijo, te amo muito. Obrigada por tudo, viu?